É o GM no beat, emplacar no mais uma, emplacar no mais uma Dois cliques no 22Vip, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, mas recalcada já fica em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vim toda a fava é sacado devolve Então desce no chão, mostra que é disposição Turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão Então desce no chão, mostra que é disposição Essa mulher turbinada, faz equipada que quero de som Moleca de moda, sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina Herrera, sempre onde passa, claro, pico de cheiro Na baladeira mais cobiçada, de morena rosa, sandália da placa, carteira de couro Moro no peito, minha francesa e a ibama, que velha é minha mandrakané Tá mais preocupado, eu não tinha nada, hoje eu tô curta, hoje eu tô prata, merecedora de fé Merecedora de fé Merecedora de fé Merecedora de fé Se vir toda fava, é sacado levando Aí então desce no chão, mostra que é disposição Turbinada, toda espinada, conquistou o vilão Aí então desce no chão, mostra que é disposição Essa mulher turbinada, faz equipada que quero de som Moleca de moto, sorriso perfeito, piscina o nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caro, lhe verreira, sempre onde passa, claro, pico, cheiro Na balada é a mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, dá pra na carteira de couro O couro não pensou, minha francesa e a bela que Ela é minha mandraka, né? Tá lá com o quadro, eu não tinha nada, hoje eu tô puro Hoje eu tô prata, merecedora de fé Ela é minha mandraka, né? Tá lá com o quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô prata, hoje eu tô prata Merecedora de fé 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 Merecedora de fé